de locutores do passado, né, cara? Como é uma tradição também que não pode acabar, né, cara? E muitos, inclusive, do interior, incluindo Fiori Giliotti. Fiori Giliotti saiu de Lins, né? Saiu de Lins, cara? Os jogos do Linense, é. Olha só. Fiori Giliotti, eu já ouvi histórias assim, dos mais antigos com quem eu tive contato, eles falavam que antes dele ser locutor mesmo da rádio lá de Lins, ele ficava na beira do campo lá, lá, narrando na latinha e tal, né? Tipo, já se preparando pra ser um grande locutor que ele foi. Que na minha infância eu escutei muito a Bandeirante. Muito, muito. Eu só ouvi o Fiori, eu adorava o cara. O que ele falava, o bordão dele, né? Sim. Abre-se as cortinas e começa o espetáculo. E esse é um cara totalmente... Hoje seria fora de... A voz, o tom de voz, mas ele é o cara favorito. Muito legal. Todo mundo parava... É o meu locutor de rádio favorito de todos os tempos também. Todos os tempos, é, cara. O meu de TV era o Luciano do Vale. Agora de rádio era o Fiori, cara. Estilins para o mundo da locução esportiva. Fez história no rádio. Rádio Bandeirantes, Rádio Queiroz, Rádio Capital. E era uma pessoa muito bacana, viu? Uma vez eu fui participar de um programa lá na Band, na plateia e tal. E ele tava lá, assim, antes de entrar no programa, ele tava na filinha do caixinha automático que tinha lá. Aí eu também tava. Daí a gente conversou um pouquinho. Um cara simpaticíssimo. Simples, né, cara? Simples demais. Muito gente boa. Muito gente boa. É incrível, cara. É. Recentemente saiu até uma biografia dele, por uma editora aí, contando a história dele, que eu acho que vale muito a pena. Eu comprei, é bem interessante. É bacana. Hoje eu acho muito legal você pegar... Eu, como palmeirense, é o meu caso, o seu também, né? Mas, assim, quando o Palmeiras vai jogar em outro lugar, em outra cidade, ou no Nordeste, ou na Amazônia, sei lá onde for, ou via rádio local, sabe? Pela internet. Eu acho muito legal, porque você tem outra visão do mundo, eles torcendo contra, né? Sim, sim, sim. Nosso time vai ganhar, não sei o quê. Mas não é só isso, são os detalhes locais, né, cara? Eu acho isso muito legal. É legal, é legal. Você sair do... Porque até a televisão é meio, eu acho limitante, assim, você vê, é legal, a gente assiste e tal. Sim, sim. Mas o rádio é diferente, até a propaganda local, né? É, bacana. É muito, muito bom. Pizzaria do tio lá e tal, né? Sim, sim.